Bom, nossa disciplina, pessoal, é química aplicada, que está lá no currículo de vocês, nós estamos acrescentando aí, e as patologias das construções. Essa é uma matéria dentro da cadeira de engenharia relativamente nova, essa parte de química aplicada, mas ela estava implícita em outras matérias, e agora a gente precisa dar mais ênfase para ela, já há algum tempo vem assim. As nossas apresentações aí eu vou pular, as apresentações que estão muito acanhadas aí hoje, mas ao final da aula vai ter um questionário lá para vocês responderem, eu vou postar aqui no chat, é uma enquetezinha, para mim poder nivelar o conhecimento de vocês sobre os assuntos aí do Excel, Word, Project, Card, Revit, e o nome de vocês. Vai valer a chamada, e tem uma perguntinha lá sobre a nossa matéria, que vai valer a chamada aí para a gente. Então, como imagino que a maioria de vocês também já me conheça, eu vou pular as apresentações aqui, pelo nome ali, algumas pessoas eu já reconheci, outras não, vocês não quiseram se manifestar aí, mas vão dar sequência a si mesmos. Então, nós teremos aí 18 encontros online, e nós teremos aí dois dias de complementação, que vai ser trabalho e pesquisa, né? A gente vai complementar dois dias específicos, com matéria a ser postada no blog, para fazer o registro desses dois dias, completando 20 encontros. Nossa aula aí, ela vai começar via de regra, né? Salvo algum atropelo, algum problema de rede, de internet, às 19h25, tá? Cinco minutos de tolerância, mas é um assunto um pouco denso, né? Então, é importante, já desde o início da aula, estar todos presentes, inclusive para fazer o complemento das anotações, sempre eu vou postar a aula no dia para vocês, mas vai ter que ter as anotações de vocês, né? Para complementar, e isso vai enriquecer o trabalho de vocês. Então, é necessário, já desde o início, estar todos presentes, eu acho que vai ajudar vocês, né? A chamada nós vamos fazer sempre via um questionário, uma pergunta para responder, valendo a chamada, essa pergunta vai ter relação com o dia, né? Da nossa enquete aqui, então a resposta correta indica a presença, né? Então, não vai ser um questionário, uma pergunta só, a resposta tendo correta, a presença vai ser computada, né? Com prazo para finalização. Importante aí todos participar da aula, a qualquer momento pode me interromper, professor, dá um time aí, não entendi, quero falar de algum exemplo, então, é assim que a gente pretende correr com a nossa matéria, tá? Ela continua sendo uma matéria bastante expositiva, tá? A nossa matéria, não vai ser, apesar do nome, química aplicada, e questões das patologias, da edificação, ela não, nós não vamos aprender química, não, sabe? Nós vamos mostrar para vocês o básico necessário da influência da química na construção civil, principalmente com relação às patologias, aos problemas que são ocasionados nas obras, né? Nas edificações, basicamente, por conta de reações químicas e interações com os materiais, a incompatibilidade dos materiais, gerando novos produtos, trazendo, assim, patologias, problemas na edificação. Esse é o foco da nossa matéria, tá? Então, patologia da construção. Essa é a nossa matéria. Vou apresentar a emenda para vocês, quais são os tópicos que nós vamos abordar, uma breve distribuição das aulas, como elas vão se comportar, e é um norte, né? É um roteiro de aulas que a gente vai ter, mas, a depender da sequência, pode sofrer pequenas alterações aí, tá? Então, patologia. O que é a patologia que nós vamos estudar, né? Os médicos estudam bastante, tem especialidade dessas de patologia, mas, para nós, da edificação, a patologia continua sendo a ciência que estuda a origem, os sintomas e a natureza das doenças. Esse é o que está escrito no dicionário. Mas, no nosso caso, da construção civil, a patologia significa o estudo das anomalias, deformações relacionadas à deterioração dos materiais, o material se deteriora ao longo do tempo, e aos sistemas das edificações. Então, a gente tem patologia no sistema, né? O que a gente chama de sistema? A estrutura do prédio são os sistemas, né? Os materiais que compõem a estrutura, é cimento, pedra, areia. Então, tudo isso pode haver desconformidade, né? Por reações químicas ou por ações físicas também, né? Gerando, na edificação, problemas que a gente tem, que vai aprender no nosso curso, como ter uma visão desses problemas e como mitigar esses problemas, né? Como tratar esses problemas e, principalmente, né? Qual é a visão que a gente tem que ter para que esses problemas não ocorram? Esse, basicamente, é o foco da nossa matéria, tá? Então, a nossa emenda, a gente vai fazer uma introdução de patologia. Nós vamos, nesse ponto aí, nós vamos nivelar o assunto, né? Então, eu vou discorrer para vocês os pontos e, mais à frente, eu vou falar um pouquinho de cada um desses pontos que nós vamos estudar. Então, vamos dar uma introdução aí à patologia. A gente vai falar sobre as patologias das fundações. Basicamente, patologias, na casa das fundações, por ação física mesmo, né? Física e mecânica. Patologia das estruturas no concreto armado. Então, aí, tem questões físicas, mas tem questões químicas, né? Que influenciam esses problemas de patologia. Nós vamos falar de problemas de projeto, como a gente tem que encarar o projeto para evitar patologias. Vamos falar de corrosões, ataques por cloretos e sulfatos, aí também uma abordagem do ponto de vista químico, né? O ataque dos cloretos, né? Que é o íons de cloros que estão livres na atmosfera, que ataca o concreto. Falar de carbonatação, reações, álcooles agregados, né? Álcool é um material somado com os metais, né? E os agregados são os agregados graúdos e miúdos que interferem na... principalmente no concreto. Vamos falar de ensaios não destrutivos, né? Ensaios não destrutivos é aqueles ensaios que eu não firo a edificação, são ensaios de superfícies para poder a gente não agredir a edificação. Vamos falar desses ensaios. Estruturas submetidas ao incêndio, patologias em alvenarias, revestimento e pintura. Então, esse é o arcabouço da nossa matéria e aonde nós precisarmos afundar na questão química, da química aplicada, nós vamos abranger com maior profundidade. O objetivo do nosso curso é fornecer ao aluno capacidade de diagnosticar formas corretas as diversas patologias, estruturas das edificações. Então, diagnosticar corretamente. Já tem um problema, mas o que causou aquele problema? Então, nós vamos tentar dar essa visão para vocês de como dar o diagnóstico certo. A partir do problema que está acontecendo, né? Visualmente, a gente enxerga alguma coisa, mas qual é o diagnóstico correto daquele problema, né? As estruturas das edificações, além de empregar técnicas adequadas para a restauração daqueles problemas apontados, tá? Esse vai ser o objetivo básico da nossa disciplina. Então, um pouquinho de cada tópico da nossa emenda, né? Na introdução da patologia, aí, abrindo a discussão para vocês também, para vocês poderem interagir aí com a aula, é importante isso, tá? Vai valer, inclusive, a nossa avaliação do aluno está também na interação que o aluno tem com a gente, tá? Então, na parte de introdução da patologia, a gente vai falar de causas, efeitos, né? Os termos que a gente vai usar para nivelar o assunto até o final do curso, né? Então, vocês observem aí no gráfico que problemas, né? Nas edificações, a gente tem aí mau uso pelo usuário, que significa utilização do usuário. A gente tem entrega a nossa obra, o nosso empreendimento, e vai para a operação. Usar uma residência, uma edificação comercial, o shopping começa a operar, e aí o mau uso da operação, ou seja, a falta de manutenção, o uso inadequado de materiais de limpeza, por exemplo, ou sobrepeso na estrutura, né? Você projeta a estrutura para uma coisa e acaba que o usuário utiliza para outra coisa. Isso a gente fala que são problemas, geram problemas, mas é o problema do uso, né? Então, é o que a gente... 11% dos problemas, segundo um dos estudos, existem vários estudos, tá, gente? E eles não convergem exatamente os números. Eu estou apontando aí um estudo, a gente pesquisou para vocês. 11% dos problemas estão na má utilização. Diversos outros tipos de problema, problema de um acidente pela geologia, um acidente não específico, enquadra em patologias que a gente classifica como outras. Agora, observa aí, no vermelho, falhas de projeto, né? É o vermelho mais escuro aqui, falhas de projeto. Então, a falha do projeto, nós aí, como engenheiros e arquitetos, a gente, nós temos, na parte de projeto, a maior chance de fazer com que a edificação ou o empreendimento dê certo. Então, muitos dos problemas que a gente encontra hoje, que a gente, de diagnóstico, de falhas patológicas, estão em projeto. Como que é isso? Por exemplo, incompatibilidade de materiais, né? Uma especificação de materiais metálicos, de metais diferentes, onde você é obrigado a aplicar aquele material porque está no projeto, a falta de conhecimento, né? Na aplicação do material metálico, por exemplo, inadequado, gera corrosão, corrosão por diferença de potencial, a corrupção que a gente chama, estudou lá no ensino médio, né? Sobre corrosão, corrosão galvânica, né? Esse é um tipo de problema, de falhas apontadas em projeto. subdimensionamento das estruturas também leva à falha, né? A gente não pode, uma estrutura mal dimensionada no projeto vai causar problemas no seu uso, mas o problema foi originado lá no projeto, né? Então, são pontos que a gente encontra. Problemas arquitetônicos, por exemplo, pouca abertura na edificação, existe uma condensação enorme dentro de um edifício porque tem pouca ventilação, então aquela condensação, a falta de circulação de ar, gera água em excesso, essa água pode causar corrosão, por exemplo, numa estrutura, né? Criação de nichos que não são ventilados, né? Gera condensação, pode causar dano nos materiais, problema de infiltração e com isso trazer falhas para a edificação. falhas de execução, aí também é o vermelho, aí, né? Os 22% estão ligados, os problemas apontados nos estudos estão na execução, ou seja, estava projetado de uma maneira e foi executado de outra maneira, né? Por exemplo, está especificado lá um recobrimento de uma estrutura, né? A barra de aço e a face do concreto de três centímetros. na execução ficou com um centímetro e meio. Então, aquele recobrimento, né? Que foi falho na execução, você pode causar prejuízo para a edificação. Isso é um exemplo de falha na execução. Nós vamos, ao longo do curso, da disciplina, nós vamos falar dessas falhas aí. e apenas 15% estão ligadas à má qualidade dos materiais, né? Então, às vezes, o material, uma cerâmica está soltando, mas a gente fala a cerâmica está soltando porque ela tem má qualidade. Às vezes, não é isso. Às vezes, a execução foi mal feita ou o projeto da paginação, né? Não previa juntas e a cerâmica soltou. mas, né? Falando de falha de materiais, a gente pode ter uma cerâmica muito porosa onde existe a infiltração, absorve, né? A umidade e essa umidade vai causar um dano na edificação. Então, isso é um problema de material, né? Um problema, por exemplo, pode acontecer problema de má qualidade de cimento, má qualidade do agregado, má qualidade da tinta. Isso pode acontecer, mas não é isso que está gerando um maior problema nas nossas edificações. Segundo, esses estudos, maiores problemas têm muito a ver com a nossa atuação, a atuação do engenheiro, tanto na execução quanto no projeto. Então, a gente tem aí a oportunidade de atuar fortemente para que essa relação venha a diminuir, tá? Então, na introdução, a gente vai falar um pouco sobre essas questões aí, tá? Nós vamos nivelar os assuntos, as terminologias que é utilizado em patologia e apresentar alguns estudos para vocês. Nas fundações, nós vamos falar aí de problemas de recalques, recalque diferencial, a estrutura, parte da estrutura afunda, a outra parte se mantém, a fundação pode estar assentada em solos diferentes, de diferentes resistências e acontecer o tombamento aí. Esse aí é o mais clássico que está na imagem para vocês, é a torre de Pisa, que ela é inclinada, ela não foi construída inclinada, ela entortou ao longo da vida dela, hoje ela está estabilizada, tem um estudo lá que diz que ela inclina alguns milímetros lá por ano, mas ela está estabilizada. é o exemplo mais clássico, mas nós vamos trazer para vocês problemas aqui do Brasil, de patologias nas fundações. Basicamente, nas fundações é muita ação física mesmo, a falta de conhecimento do solo, a falta de estudo do solo, às vezes você não conhece porque não estudou o solo, então se gasta pouco em estudo do solo, por achar que já se conhece bastante esse assunto e com isso você bota em risco a sua edificação. Nós vamos falar também na patologia em estruturas de concreto armado, patologias físicas e químicas, a imagem aí traz para vocês uma patologia física, um concreto aparentemente, um pilar que aparentemente foi submetido a uma tensão muito maior do que ele suportava. Isso pode ser um problema lá do projeto, mau dimensionamento da estrutura, pode ser um problema na execução, falha, por exemplo, do concreto, um concreto que não atingiu a resistência esperada e pela imagem, é claro que não foi isso que aconteceu, mas poderia ter sido um acidente, um caminhão bateu num pilar e causou um problema desse, uma coisa que a gente não prevê. Mas no caso dessa figura, na verdade, é um pilar que foi submetido a uma tensão muito maior do que ele resistia. Problemas listados a projetos onde a solução acaba ficando para a obra, a obra que tem que dar a solução mas por falta de conhecimento, por falta de fiscalização da parte técnica. Então, quem executa na obra se vê num problema e acaba causando um dano muito maior, porque o projeto às vezes não foi compatibilizado, estrutura com instalações e aí lá na obra por falta de conhecimento deu-se um jeito, um jeito errado para aquela solução daquele problema. Solucionou o problema da instalação, mas causou um problema gravíssimo de estrutura. Nós vamos falar um pouco disso. Mas vamos focar bastante também na parte de projeto as falhas que acontecem. Corrosão. Quando a gente for falar de corrosão, nós vamos apontar o que leva o aço do concreto armado, o que leva o aço a corroer. O que nós temos que fazer para que não haja esse tipo de problema que está na imagem aí? Na imagem aí para vocês, nós temos uma viga onde a armadura entrou em contato com o oxigênio e contato com a água para que haja corrosão, a gente sabe que precisa de mais dois elementos. Eu preciso do oxigênio e preciso da água para que aconteça a hidrólise e aí gera a corrosão. A corrosão, o produto da corrosão é um produto expansivo, a corrosão ela expande e com isso ela acaba estourando a capa de concreto e o problema vai só se agravando. Então nós vamos falar um pouco de corrosão com vocês, qual é esse mecanismo da corrosão, quais são os problemas que podem causar a corrosão. Ataques de cloretos e sulfatos, então o cloreto de sódio, por exemplo, ele ataca a armadura gera a corrosão, faz com que é um dos motivos para que haja corrosão. Então os íons de cloros que estão presentes, por exemplo, na água, nos sais da água, ele entra num concreto poroso, ele tem que ter acesso à estrutura, às vezes está mal dimensionada, mal executada, o recobrimento não está adequado ou o formato é executado, acaba penetrando os sais de cloro na estrutura e esses sais geram corrosão. Você tem um cloro livre lá, que é o íon de cloro, e esse íon de cloro é um fator que leva à corrosão. Nós vamos explicar isso quimicamente quando a gente for falar de ataque por cloretes e sulfatos. Nós vamos tratar desse assunto aí. Carbonotação é um problema também que tem a ver com a parte química, que significa o concreto, ele carbonata com a ação do CO2 da atmosfera, ele vai tirando a alcalinidade do concreto, o concreto é um meio alcalino. O que significa isso? Naquela escala de ácido e base que a gente aprendeu lá no ensino médio, a gente tem lá o pH, vamos falar da água, por exemplo, a gente tem o pH que é neutro, que é o 7, e a gente tem abaixo, pode estar ácido e acima são as bases. Então, o concreto, o pH do concreto gira em torno de 12,5 a 14, o pH do concreto. Quando esse pH é baixo, ele diminui, então, é o que a gente chama de carbonatação. Então, essa cor cordirosa é um ensaio que é feito no concreto, onde a gente aplica a fenofetaleína, ela dá, quando o material é alcalino, ele fica cordirosa, ou seja, onde está cordirosa, porque o concreto tem boa qualidade. Onde não ficou cordirosa, o concreto já deixou de ser alcalino. Mas nós vamos falar com maior propriedade disso quando a gente for falar de carbonatação. Reação álcool e agregado é um problema que a gente vai dedicar uma aula específica sobre isso, é um problema gerado lá no concreto, são reações químicas dentro do concreto, uma reação de expansão, o concreto expande, porque não existe o material componente do concreto, que está no cimento e nos agregados, não existe a compatibilidade, então vai reagir quimicamente e essa reação álcool, que são materiais presentes no cimento junto com o agregado é uma reação de expansão e essa expansão causa rachadura nas estruturas. Isso é muito mais comum em barragens, mas já há algum tempo a gente, em alguns casos em fundações também, a gente encontra problemas em fundações. Nós vamos falar de ensaios destrutivos, ensaios onde eu avalio as peças sem que tenha necessidade de destruí-la, tirar um testemunho, por exemplo, tirar um pedaço do concreto para avaliar qual que é a sua resistência. Então, a gente, por exemplo, pode fazer ensaios não destrutivos para avaliar a resistência de concreto, avaliar temperatura de material de fachada, por exemplo, se a fachada está aquecendo demais e com isso a cerâmica destaca, solta. Então, nós vamos tratar nesse capítulo de ensaios não destrutivos quais são os ensaios possíveis sem fazer uma intervenção de destruir um pedaço da edificação. Estruturas submetidas a incêndio, a gente vai falar uma parte de projeto, o que a gente deve prever e o que acontece com o incêndio numa estrutura de concreto armado e numa estrutura metálica. Nós vamos tratar desse assunto nesse capítulo da nossa matéria. E nós vamos falar um pouco sobre patologia das alvenarias, as fissuras, nós vamos entender o que causa a fissura nas alvenarias. As fissuras podem estar ligadas a temperatura, a recalques de fundação, podem estar ligadas a algum esforço, a incompatibilidade entre a própria alvenaria e a estrutura. Você tem uma estrutura muito rígida e uma, aliás, uma alvenaria muito rígida e uma estrutura muito flexível. Aí a alvenaria passa a receber o carregamento da estrutura e com isso ela pode fissurar. Então nós vamos tratar nesse capítulo de patologia em alvenarias de como olhar no projeto, na execução e para mitigar esse tipo de problema. E por último nós vamos falar de problemas em revertimentos e pinturas. Também dá um enfoque na parte química aí, que são as refluorescências na parte de pintura, a reação da tinta com o substrato, com o calor, a má qualidade da tinta na sua fabricação, nós vamos tratar nesse assunto no capítulo revestimento e pintura. Bom, gente, basicamente esses são os assuntos que nós vamos tratar dentro do curso. Onde a gente puder dar um enfoque aí à parte química, nós vamos lá. para vocês uma bibliografia básica para a gente estudar, recorrer para complementar o estudo de vocês, está no material que eu já postei para vocês, a lista, o item 1, 2 e 3 da parte bibliografia básica. Na nossa biblioteca física tem, eu não consegui checar se tem na biblioteca virtual, mas na biblioteca física eles estão presentes lá. Os demais eu não tenho certeza se nós temos na biblioteca, se complementar, mas não tem necessidade de comprar o livro, a gente pode estudar capítulos dele, é fácil de encontrar, mas fica aí com vocês para quem quiser aprofundar em algum assunto, a gente tem vários livros aí, outros, além desses aí, materiais, dissertação, de mestrado, doutorado, que ajudam a enriquecer esse estudo de patologia e aplicação química na construção civil. Bom, essa foi a emenda do nosso curso, tá, gente? Hoje a gente vai tratar basicamente de conhecer o nosso curso, vou apresentar para vocês aí algumas imagens de problemas patológicos que aconteceram nas edificações para só iluminar um pouco para vocês que às vezes a gente estamos aí no dia a dia olhando para as edificações e a gente às vezes não enxerga os problemas e eles estão aí. Do lado esquerdo aí nós temos a Torre de Pisa, que é clássica, mas nós temos aqui no Brasil, no litoral, por exemplo, no nosso litoral paulista e lá em Santos, muito problema de recalque nas fundações por recalque diferencial, ou seja, um lado da fundação afunda mais do que o outro, trazendo um prejuízo enorme para a edificação. Hoje, a partir dos novos conhecimentos e novas técnicas de construir, é mais difícil que isso aconteça, mas ainda assim por falta de investigação geológica, a gente corre o risco de projetar um prédio e acontecer a inclinação dele. Aí nós temos mais duas imagens aí de projetos, de edificações, onde um prédio houve o recalque diferencial. Aqui nós temos, por exemplo, nessa imagem da esquerda aqui, numa falha de execução. É uma cortina em estaca justaposta, provavelmente uma estaca ou estaca raiz ou estaca escavada, onde houve a falha de concretagem. Então, quando escavou, percebeu que o concreto não desceu. Então, aqui é um problema de execução. Aqui é um problema simulado de uma imagem de um de silos aí no meio nosso agrícola hoje. Então, um dos silos aqui é a reprodução de um problema que houve no campo. Os silos metálicos, ele houve um recalque diferencial onde um dos silos inclinou. Aqui falha uma fundação onde foi a estaca totalmente seccionada, que também é um problema de execução, uma falha de concretagem causou esse dano. Então, as coisas acontecem. Nesse outro lado aqui é uma sapata, um bloco de fundação de um pilar de ponte onde ocorreu reação ao cliagregado. Ou seja, houve a expansão do agregado reagiu com álcool que estavam livres no cimento e aí houve uma reação que gera a expansão causando essa rachadura no bloco de concreto. Então, às vezes está um pouco distante da gente, a gente ouve pouco falar, mas acontece muito problema aí. Aqui também recalques por erosão, um problema de erosão, um projeto de agros ploviais mal executado pode gerar um problema de se derrubar uma casa, um prédio. Então, às vezes, a gente negligencia um projeto tão básico que é um projeto de drenagem, drenagem superficial. A gente implanta as nossas edificações e a gente não tem o cuidado de onde que vem a água e para onde que ela vai. então, e aí, às vezes, você implanta um projeto onde você pode causar um desastre por erosão. Então, problemas de patologias graves que acontecem. Estou mostrando os mais graves, mas tem muito problema pequeno que incomoda também demais os usuários. A gente também vai falar desses pequenos problemas do dia a dia. Problema de corrosão nas estruturas, uma estrutura, uma viga onde a gente percebe corrosão bastante avançada, a capa de concreto já foi toda destruída, os estribos aqui foram partidos, não sei se vocês estão vendo aqui, está faltando um pedaço de estribo aqui, os estribos já estão totalmente corridos, isso aqui é uma viga que a corrosão tomou conta e aqui partiu, o estribo está partido aqui, a corrosão tomou conta e um prejuízo muito grande e talvez problema de execução ou até falta de manutenção. E na imagem de baixo a gente vê aqui uma imagem de laboratório, laboratório de aço onde o aço foi submetido à corrosão, essa barra aqui é uma barra que está totalmente sã, sem problema, sem nada, começa a aparecer esses pontinhos que já são erupções no aço, corrosão por pit que a gente chama, uma corrosão pontual, então alguma coisa, aconteceu uma eletrólise, material por diferença de potencial, o nosso aço, falando já um pouco sobre isso com vocês, o aço é uma liga metálica composta de mais de um metal e se não houver um equilíbrio químico nesses metais, se existir algum radical livre, acontece a corrosão galvânica, ou seja, o material do aço, o material livre, nos elétrons livres, eles vão para a parte, perde o material o anodo, ganha o material catodo e aí você vai perdendo seção do aço, aqui ele já é um processo mais avançado, onde o aço aqui perdeu seção por eletrólise, o problema de corrosão, aqui a gente tem aqui o aço perder um pouco da sua seção, por corrosão química, ou seja, o elétron, carga positiva e carga negativa, o material migrou de um lado para o outro e aí, nesse ponto aqui, o material migrou, o elétron migrou para a sua periferia, perdendo seção. Aqui já um processo mais avançado de corrosão por eletrólise, quando o aço é de seção. Então a gente vai falar um pouquinho disso lá, quando a gente vai falar de corrosão, nós vamos tratar desse assunto aí e aí, tendo a visão de como acontece, a gente sabe de como proteger o aço para que isso não aconteça. Incêndios, também a gente tem incêndios muito conhecidos no Brasil, incêndio que matou muita gente, hoje, o último que a gente tem notícia, ainda se comove, ele foi da boate que is lá de Santa Catarina, mas antes dele tiveram outros incêndios e não é para acontecer. Então a gente consegue, com o projeto bem executado, evitar que tudo isso aconteça. É claro, com um incêndio criminoso, a gente não consegue vencê-lo, mas agora, por falha da edificação, é plenamente possível, e é o que mais acontece, a gente proteger a edificação de falhas contra incêndio. Nós vamos falar disso em uma aula bem específica. E aqui, nessa imagem aqui para vocês, é um concreto, que é o problema da reação álcool e agregado, onde o concreto está todo rachado, porque houve uma expansão, a reação química interna, em vez do material está inerte, as reações químicas do concreto, olha que ele está endurecido e não pode mais acontecer reação química. Mas ao longo dos anos, por problemas de material livre no cimento, reagindo com um agregado reativo, a gente tem que escolher bem nossos agregados para fazer o concreto, causa esse tipo de problema. E esse problema, uma vez instalado, ele é irremediável, você não consegue parar a reação, você não tem como mais parar esse tipo de problema, você vai conviver com ele, fazer algum tipo de reforço estrutural, mas as reações vão continuar enquanto existir material para reagir quimicamente. Então, as duas imagens estão ligadas a isso, a reação do álcool agregado. bom, nós temos um trabalho para fazer para a próxima aula, mas antes eu queria conversar, antes de passar o trabalho, conversar um pouco com vocês. Fernanda, desculpa ouvir que você está com a mão ao professor Fernando, está na sala ainda, Fernando? Acho que o professor Fernando quer falar alguma coisa conosco aí. deixa eu ver se ele... Fernanda? Está me ouvindo, Fernanda? Eu não vi que ele estava com a mão aberta aqui, eu vou mandar uma mensagem para ele aqui para ver o que ele quer falar, ele falou que realmente no primeiro dia ele ia conversar com todo mundo. Deixa eu trocar uma ideia com ele aqui. pessoal, até que ele venha falar conosco, alguém tem algum comentário a fazer sobre a nossa disciplina, a nossa matéria, alguma dúvida? pessoal, é importante aí, vocês já estão... Está ali, estava com a mão levantada aí, quer falar? Professor, a gente vai ter aula prática sobre essa matéria? A nossa matéria, a gente, muita pesquisa, eu tenho na parte de corrosão, vocês vão ter uma parte prática, que vocês vão fazer um ensaio em casa mesmo, para vocês terem uma ideia de como acontece a corrosão, quando chegar lá. mais a matéria? Oi? Não vai ter nenhum laboratório, por exemplo, aquele produtinho que joga no concreto, que ele fica roxinho, ou então, a gente não vai fazer isso no laboratório? Já existe uma decisão aqui no Projeção, em Projeção não, todas as faculdades de UDF, que vão seguir esse primeiro semestre online, então, as aulas presenciais estão suspensas, nós não conseguiríamos nos reunir para isso. Nós vamos ter uma parte prática, começamos hoje essa parte prática, nós vamos propor problemas práticos para vocês, e vocês vão, nós vamos construir a solução juntos aqui. Então, nós vamos construir a parte prática juntos, tá? Essa parte prática, a partir de hoje, na próxima aula, vocês já vão apresentar um problema prático para nós, nós já vamos discutir, e em cima dele, nós vamos melhorando a nossa visão. Entendi. Entendeu? Foi a Thalia que falou, né? Consegui te responder, Thalia? Sim, consegui, sim. Alguém mais aí? Alguma dúvida? A gente vai ter nós tivemos uma reunião na semana passada, onde a gente ficou sabendo que o Projeção está com uma obra nova em frente ao nosso prédio que a gente estudava, estava estudando, e nos foi permitido fazer o acompanhamento desta obra, né? mas isso para todas as matérias o Fernando ainda vai organizar de maneira que a gente possa lá ver a prática, mas, obviamente, patologia lá nós não vamos ver, esperamos não ver lá, né? A gente não quer enxergar problema na obra da nossa universidade. Mas a gente vai ter um problema prático, vou passar ele hoje para vocês, na semana que vem vocês já vão discutir, discutir sobre esse problema, mesmo com pouca visão, pouco conhecimento, mas já vai ser o começo da parte prática para vocês, tá? É o que a gente consegue fazer no momento. Alguém mais aí quer falar alguma coisa? Importante aí, gente, a gente discutir. Mas podemos estar ali, se tiver essa oportunidade, né? Pessoal? Sim. Então, já foi decidido que esse semestre vai ser todo online, então, né? É, na primeira... No início da semana passada, até no início da semana passada, a decisão era iniciar as aulas online até que o governo se manifestasse em favor, né? Ou contra, ou a favor, né? O governo ainda não se manifestou com relação a isso. o governo do DF aqui. A única coisa que ele falou é que as aulas podem ter aulas mistas, né? Mas... Híbridas, né? Mista não. Aulas híbridas mantendo o protocolo de distanciamento. Então, por exemplo, nós temos 20 alunos na nossa sala matriculada até hoje. Se a gente fosse para o laboratório, no máximo, poderia ir com uns 10 alunos, né? Então, teria que ter aula turno e contraturno. A gente não ia conseguir fazer essa aula de laboratório, por exemplo, com todos juntos. Teria que dividir a turma em três, quatro, quatro equipes para poder usar o laboratório. Então, a dificuldade está nessa, né? Que tem que ter o distanciamento. Nas aulas presenciais também, as salas não comportam todo mundo. algumas turmas são menores, outras são maiores. Tem turma aí de 45, 50 alunos. Então, não tem como botar todo mundo dentro dessa sala. Então, as universidades, né? O Fernando, eu acho que era isso que ele queria falar com vocês. As universidades, elas tomaram a decisão de todas elas manter essas aulas online no primeiro semestre. A aula presencial, a aula síncrona, né? Da maneira que a gente vem afamando. Mas, realmente, hoje, até sair a vacina para todos, não tem a segurança adequada para todo mundo, né? O problema não está nem tanto dentro das salas de aula, mas está no fluxo das pessoas, entra e sai, esbarra nas coisas, né? Isso é bastante grave. Algo mais, gente? Sobre a nossa matéria aí. Alguém queira comentar? Bom, eu vou postar lá no blog o caminho para responder o questionário valendo a presença de hoje, tá? Hoje é só a apresentação. Eu vou apresentar um trabalho para vocês também. O que nós vamos fazer para a próxima semana? Já é uma apresentação. onde a gente vai trabalhar. Vou pôr no chat lá, tá? Vai valer, tá? Já está no chat aí, tá? Vai valer a presença de hoje, mas agora eu vou apresentar o trabalho que nós vamos fazer, um trabalho prático, já para vocês apresentarem na próxima aula. Por enquanto, esse trabalho, ele é individual, tá? À medida que ele for aumentando, talvez a gente possa passar ele para grupo, mas, a princípio, ele é individual. Vou compartilhar de novo a tela aqui com vocês. É importante vocês tirarem as dúvidas, porque já é para apresentar na próxima semana, tá? A tela já está aparecendo aí para vocês? Alguém me dá um sinal? Sim. Então, o que que, apesar de não ter o conhecimento ainda, né, gente, mas o que que é o trabalho de hoje? Para a próxima aula, vocês vão apresentar dez manifestações patológicas reais e tentar classificar a origem do problema. Então, o que que vocês vão fazer? Tirar foto de dez problemas em edificações, né, o problema pode ser um problema de infiltração, uma trinca, um recalque, uma armadura corroída. Vocês vão ter que investigar na vizinhança de vocês aí, no prédio onde vocês moram, nas casas vizinhas. Problema que é fácil ver quando é problema, né? Mesmo que vocês não estejam entendendo o que que é aquele problema, nós vamos discutir na próxima aula. Então, vocês vão tirar dez boas fotos desses problemas para a gente poder ajudar no diagnóstico com vocês. e à medida que a gente for evoluindo nas aulas, a gente vai melhorar essa visão do problema, tá? Então, vai apresentar na sala de aula, né, e vai comentar. Então, saia na vizinhança ou no local de trabalho, vamos tentar buscar aí esses dez problemas de patologias, né? Patologias, não precisa, claro que vocês não vão encontrar um pilar caído, né, derretendo, uma laje quebrada, demolida, vocês não vão encontrar isso. É um problema que vocês enxerguem do ponto de vista de vocês, só isso aqui não está legal, isso aqui não é uma coisa boa. Pode ser um problema de pintura, de infiltração, de trinca, de fissuras, problema de corrosão, aquilo que vocês, um piso que esteja soltando, né, uma fachada que esteja com defeito. Fissura, né? Fissura nas paredes, né? Fissura nas paredes, né? Fissura nas paredes, o que for, tá? Aí, nós vamos tentar diagnosticar e se a gente não conseguir chegar no diagnóstico, eu vou falar para vocês por que nós não estamos entendendo. Por exemplo, se vocês trouxeram uma foto só da fissura, sem a gente entender qual é o entorno, o contexto daquela fissura, a gente não vai conseguir saber. A gente vai ter uma ideia das possíveis problemas e aí, nessa dúvida, vocês vão voltar lá naquele lugar e tentar diagnosticar melhor. E aí, nós vamos aprender na questão do diagnóstico dessa maneira. Isso é um trabalho prático, tá? É um trabalho já, é um trabalho de campo, tem problema de pandemia e tudo mais, mas dá para sair na rua aí, no quarteirão ou dois e verificar bastante problema nas edificações. Então, isso já é para o próximo. Então, nós somos 20 alunos, nós vamos reservar, na próxima aula, nós vamos entrar numa introdução mesmo de patologia. O Fernando, peraí, pessoal, o Fernando me respondeu aqui. professor, nesse questionário aí, não tem onde botar o nome mesmo, não? Oi, é para ter, peraí, se não tem, eu esqueci. Peraí, deixa eu ver lá como ficou. deixa eu, então, vamos voltar lá. O que é que aparece só opção 1? Vou entrar lá, se não tem, é porque eu esqueci. Não, então, deixa eu corrigir lá, espera um minutinho que eu vou para vocês. O professor Fernando vai entrar aí para dar um alô para nós aí, tá, gente? Enquanto isso, eu vou modificando lá no... Modificando lá o formulário, só um minutinho. Pessoal, boa noite, boa noite, professor Márcio. Boa noite, Fernando, bem-vindo a nossa turma aí, fique à vontade aí. Obrigado, turma cheia, coisa boa. É só um recadinho de boas-vindas mesmo, todo mundo iniciando o semestre, vamos iniciar com tudo. Vocês sabem que eu sempre estou à disposição de todo mundo, mas não custa ressaltar novamente, é só falar comigo o que precisar. Brigou com a namorada? Liga para o coordenador. Quer fazer rematrícula? Liga para o coordenador, pode ficar à vontade. É só falar comigo que a gente desenrola, o que tiver que desenrolar, é importante vocês iniciarem logo esse... Semestre, aqueles que ainda não estão com uma... E bola para frente. Essa é extremamente interessante, porque ela trata a patologia das construções dentro de química aplicada, na verdade, ela é realmente uma química aplicada em engenharia, né? Eu acompanhei a primeira parte da apresentação da emenda dele, então ele vem trazendo muita coisa relacionada a patologias químicas e depois algumas patologias físicas. É extremamente interessante para o curso. Eu não tive essa disciplina na graduação e ela me fez e me faz falta até hoje quando a gente se depara com consultorias em estruturas, em prédios já habitados que têm algum... alguma patologia, principalmente de origem química, para fazer os tratamentos. Então, aproveitem bastante, aproveitem o conhecimento do professor Márcio. Façam pedido para todo mundo, para vocês não deixarem de interagir com o professor. Para a gente é muito cansativo dar aula para a tela preta sem que ninguém converse, pergunte. Então, aqueles que tiverem possibilidade, abram um áudio, falem com o professor, abram um vídeo, falem com o professor. Vamos, cada vez mais, estreitando essa relação para a gente já ficar apto ao retorno presencial quando ele vim. Porque senão, quando a gente voltar presencialmente, o professor está tão acostumado a falar para ninguém que ele vai virar de costas para dar aula, certeza. Vamos lá. Qualquer coisa, falem comigo aí. Grande abraço, professor Márcio, e aproveitem, gente. Muito obrigado, Fernando. Bom início de semestre. Alguma pergunta aí para o Fernando, fique à vontade aí, aproveita ele aí. para perguntar. Se o David não perguntar, é porque ele está dormindo. É, deve estar, que eu já mexi com ele aqui e não falou nada. É, então, sei não. Foi lá para o Tocantins. Não, respondeu aqui. O microfone dele está com problema, ele não está conseguindo falar. Ah, é por isso. Então, tá bom, gente, é o meu WhatsApp, todo mundo sabe, precisando de mim, é só falar. Vou continuar, dando um tour aqui pelas aulas. Um abraço, professor. Obrigado. Valeu, professor. Obrigado a você. Bom, pessoal, já retomei lá, botei de novo o link lá para poder responder, tá? Realmente estava faltando a questão do nome aí, me perdoe. Para quem entrou lá, sai e entra de novo, que já vai estar correto lá. Alguma dúvida aí, gente, sobre o trabalho, o que nós vamos fazer na próxima aula, é para todos apresentarem, tá? Então, os 20 alunos vão apresentar o problema e tentar diagnosticar, né? Falar do jeito que vocês quiserem falar e a gente, ao longo do curso, nós vamos aprendendo as nomenclaturas, os termos corretos, é para isso que nós estamos aqui. Vamos buscar essa interação aí dessa maneira, tá? Bom, professor, é para trazer apenas imagens mesmo? Não precisa escrever nada, não? Não, você vai falar... Não, não precisa, né? Nesse primeiro momento, na próxima aula, eu já vou falar como que vocês vão organizar esses problemas, né? Como que classifica esses problemas. Mas aí vai ser a partir da próxima aula que eu vou... A gente vai dar uma... Existe um roteirozinho em diagnóstico de patologia que a gente segue para poder todo mundo falar a mesma língua. Então, nessa primeira... Na próxima aula, vai ser apresentar a foto, né? Os 10 problemas e falar da maneira que vocês acharem melhor, né? O que vocês acham que é aquele problema? O que causou aquele problema, né? E o que pode ser feito? Nós vamos tentar dar essa dinâmica dessa maneira. A gente vai melhorando ao longo do curso, evoluindo cada vez melhor essa apresentação, tá? Mas tire uma foto bem ligada, tire uma foto boa para poder a gente identificar, tá? Por exemplo, uma fissura, é bom a gente pôr uma referência, uma caneta, uma lapiseira para a gente ver qual que é a espessura daquela... Botar uma réguazinha, tirar foto, tira de longe e depois tira de perto para a gente ter uma noção de qual que é aquela espessura, né? Isso é importante. Ok. Algo mais, pessoal? Bom, gente, como sempre, estou aqui à disposição, tá? Hoje era realmente a apresentação do curso, da emenda. Esse é o arcabouço que nós vamos buscar apresentar para vocês. Na parte química, é um pouco mais tenso, né? Mas a gente precisa... Tem essas falhas nossas lá do ensino médio que a gente não aprendeu grandes coisas lá, mas a gente vai apresentar para vocês o básico que vocês precisam saber, né? Nós vamos mostrar para vocês. Nós não vamos aprender a equilibrar a equação, nós não vamos aprender nada disso aqui comigo. Nós vamos compreender o que aconteceu quimicamente com aqueles problemas e por que a gente tem que tratar, tá? Naquilo que for de química, naquilo que for de física e mecânica, nós vamos tratar com a física e com a mecânica. Ok? Bom, se ninguém tem mais nada para falar, é só responder o questionário lá, tá? Por hoje, a aula é essa. Eu vou me manter à disposição aqui, vou só parar a gravação para não ficar muito grande aí o... mas... que... em... que... que... Obrigado.